A vida no campo traz algumas surpresas e às vezes esse campo nem precisa estar na zona rural, aqui na zona urbana mesmo. Uma mandioca de um tamanho avantajado. O dono da casa, que fica no setor Recanto da Mata, se assustou com o tamanho da mandioca encontrada no quintal. Ele decidiu pendurar a raiz na garagem e aí os vizinhos curiosos já tiraram até fotos. Tirou, o pessoal do campo tirou. Tirou foto, veio tirar foto, a mandioca ficou famosa. Ficou famosa. Durante toda a vida, o seu Wander não pensou em plantar nada. Só que quando ele trocou de casa, essa realidade mudou e ele aproveitou para usar as mandiocas que estavam aqui no jantar e também no almoço. Agora, olha só o tamanho do buraco que ele precisou cavar. No primeiro momento a gente pensa que teria outra utilidade, mas não. Foi para retirar essa mandioca que ele só conseguiu fazer isso com a ajuda de parentes. Ainda sem acreditar, ele conta como ficou admirado. Mesmo sendo filho de agricultor, nunca tinha visto nada igual. A raiz também tem formato diferente, mais de 1,80m de comprimento e 95cm de diâmetro. Perguntado sobre o que vai fazer com ela, o dono ainda não sabe. Eu acho que eu vou adorar ela, porque ela é boa só para fazer bolo, né, mandioca. Vai dar para fazer muita coisa, né? Vai. Geralmente, os pés de mandioca não passam de 1,5kg. Pelo tamanho, os donos da casa acreditam que a mandioca gigante seja do primeiro pé plantado no quintal. E enquanto não decidem o que fazer, o jeito é aproveitar um pouco mais da popularidade do feito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto